Oi pessoal, neste vídeo eu quero mostrar para vocês duas ferramentas para criar infográficos. Essas duas ferramentas que eu vou mostrar, elas não exigem que você faça algum tipo de instalação no seu computador. Ou seja, são plataformas online que você pode acessar a partir do seu navegador. A primeira delas, e diria talvez a mais popular, se chama Canva. Você pode fazer o acesso a partir do seguinte endereço eletrônico, canva.com. Esta página que você está vendo é a página inicial do Canva. Embora tenha aqui uma orientação para experimentar o Canva Progrados por 30 dias, o Canva é uma ferramenta paga, ele disponibiliza uma conta um pouco mais limitada que é gratuita. Então aqui eu vou entrar na minha conta do Canva para demonstrar para vocês. Me sigam aí. Bom, eu fiz o login já na minha conta do Canva, e como eu já tenho uma conta, eu vinculei ela à minha conta do Google. Então você não precisa criar necessariamente um novo cadastro. Na página inicial, você vai ter aqui algumas possibilidades de templates de infográficos que você pode realizar aqui nesta plataforma. Como cartazes, apresentações, posts para redes sociais e assim por diante. Para você criar um novo arquivo, você pode clicar aqui em criar um design e você pode partir de uma template já pré-formatada ou começar de uma totalmente em branco. Eu vou fazer aqui uma demonstração rapidamente de como você pode utilizar uma template já disponibilizada, fazendo apenas alterações. Quando eu cliquei para criar uma nova template, eu selecionei ali, como vocês puderam acompanhar, a opção de infográfico, que ele já tem um tamanho pré-formatado de página. Então aqui na lateral, a gente tem alguns tipos de templates separados por categorias, educacional, processo e assim por diante. Você pode selecionar qualquer tipo já pré-configurado aqui e fazer a edição que você achar necessária. Então eu posso aproveitar este infográfico educacional e a partir dele fazer a edição do meu conteúdo para a minha disciplina, por exemplo. Aqui na lateral estão todas as ferramentas que você pode utilizar para inserir textos, imagens, trocar coloração e assim por diante. Eu sugiro que vocês explorem todas as ferramentas do Canva sem medo. Você pode clique, experimente, adicione no seu infográfico e caso ficar alguma coisa que você não custou muito, é só deletar. Então vale a tentativa. Uma outra plataforma que pode ser utilizada para gerar infográficos é a plataforma Visme. Ela também tem uma parte que é paga, mas essa plataforma disponibiliza também uma conta gratuita que tem algumas limitações de uso de recursos, ícones e animações, mas que para o nosso propósito que é educacional, ela atende perfeitamente. Você pode fazer o acesso a esta plataforma a partir do seguinte endereço eletrônico, visme.co. Esta então é a página inicial da plataforma e você então pode fazer o login vinculando a sua conta Google. Eu vou fazer aqui o login na minha conta, eu já tenho um cadastro criado e me acompanhe aqui rapidamente. Assim que você tiver feito o login, você vai ver então uma plataforma muito semelhante à do Canva. Aqui eu já tenho dois projetos criados, então aqui eu tenho o menu lateral da minha conta com os meus projetos ou todos os projetos. E a gente pode criar um projeto em branco utilizando também uma template já pré-formatada que pode ser editada ou então começando um arquivo totalmente em branco. Aqui eu vou abrir um infográfico que eu já estava trabalhando só para demonstrar para vocês. Bom, essa página inicial então é uma página de edição. Veja que se qualquer lugar que eu clicar sobre a tela eu vou poder fazer a edição do texto, das cores e assim por diante. E aqui no menu lateral eu tenho então todos os recursos que podem ser anexados ao seu infográfico, como fotos, ícones, gráficos e assim por diante. Todos esses ícones aqui que eu coloquei, eles foram colocados automaticamente, já são ícones pré-formatados. Então aqui eu vou anexar mais uma informação numérica, é um infográfico que trata sobre números a partir da corrosão. Me acompanhe para vocês perceberem como é fácil trabalhar nesta plataforma. Perceberam como é fácil anexar então um ícone numérico com gráfico e fica então uma estética muito agradável. Então use nessas plataformas de infográfico com bastante sabedoria, tem bastante recurso, imagens, ícones e você também pode adicionar imagens próprias suas, fazendo o upload das suas imagens. Então utilizem essas duas plataformas para fugir um pouco das limitações que o PowerPoint coloca para a gente. Então criem arquivos visuais mais atrativos para os seus estudantes. O Visme, assim como o Canva, tem vários tipos de templates que você pode começar o seu trabalho a partir de um arquivo pré-formatado. E novamente, percorra por todas as opções que ele oferece para vocês. Se vocês pesquisarem no Google a palavra infográficos e virem em imagens, vocês vão ter aqui uma série de exemplos onde vocês podem tirar algumas inspirações. Então veja que o infográfico, ele traz um recurso visual bastante atrativo e a informação ela é direta, ela é objetiva. Você pode utilizar o infográfico para diversos fins pedagógicos. Você pode pensar em utilizar ele como um recurso visual nos seus slides. Você pode também utilizar ele como exemplos na sua videoaula. Você pode utilizar também o próprio arquivo do infográfico como um material único postado lá no ambiente virtual de aprendizagem, como material complementar e de consulta. E até mesmo você pode colocar o infográfico em uma das suas avaliações. Tchau! 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 Tchau!